E aí você me diz, ah, se eu tivesse pelo menos dois minutos pra estar naquele barquinho tempestuoso e poder olhar pra Jesus e com essa grandiosa fé dizer, ah, Senhor, por que que eu vou me desesperar com essa tempestade se o Senhor tá aqui do mundo? Se você não consegue ter paz agora, neste culto aqui, e nada consegue te fazer agora, neste culto, ter a expectativa de que Ele está presente, você não precisa de um barquinho tempestuoso com a presença corpórea de Jesus ali, você precisa de perdão, você é um pecador, arrependa-se do seu pecado, porque o que você mais precisa não é o que você realmente quer, porque se o que você realmente quer é a presença de Jesus, então você já teria, neste exato momento, aquilo que você mais quer nessa vida. que é a presença dEle, Ele está aqui.